Cheio de avião Fechei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Um disparador de alame, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Um disparador de alame, abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara E menos um maluco na noitada Que tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar 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 Ela quer ser da... Ela quer ser da... Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Ela quer ser da... Ela quer ser da... Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Soldado, toca a corneta Vai! Juro da PF Andrade Downloads Puge do carro Empurra a banda Eita porra Eita porra Vai, caralho Quinha, quinha, quinha Sangue Vai, avião Ai, moreninho Moreninho, sai desfazer a morena aqui Eu vou, eu vou Moreninho, sai desfazer a morena aqui Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria A pifer rolando Várias bebezinhas Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria A pifer rolando Várias, várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa Mas caiu no meu papinho Vem, morena gostosa Hoje nós vai se iludir Moreninho, sai desfazer a morena aqui Vem, moreninho, sai desfazer a morena aqui Morena, ó Bora, Luca Braga Medo feitosa acabou de chegar, mas aqui chegou grandão Tiqui, tiqui, tiqui Tensão senhoras e senhores Facão no coco, menino Vai! Fugiu do cavaco, o alagoano estourado E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Apitei rolando, vá pra várias bebês E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Apitei rolando, vá pra várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Tem morena gostosa que aqui é o Xeninho Perfeito asa Tem morena e satisfazer a morena aqui Tem morena e satisfazer a morena aqui Tem morena e satisfazer a morena aqui Tchau, tchau, tchu, tchu, tchu E, 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 L, E, C, D Fugiu do cavaco Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o Quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Bombazinho famoso Ó cara dos mais mentirosos Já tava no pé do teu ouvido Usando repertório de catarabaca E vestido valendo pra arrancar uma risada Não sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez E eu no sofrimento e cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Embora ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário vai ser outro É cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Luca Braga Perfeitado É lindo, isso é bem Não importa onde é o canal, o que importa é o riff Olha aqui usando repertório de cantar da placa E vestido valendo pra arrancar uma risada Não sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento e cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Embora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Você no sofrimento e eu me meto Metendo louco sua boca na garrafa Minha boca no povo E penso tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco E tá faltando só um mês e pouco Pedro Feitosa Luca Braga Fuge do cavaco O Alagoa no histórico Quer desconhecer meu capofo Então vou mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dona tapa na malandra Puxando o cabelo dela Dona tapa na malandra Ai, 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 ai Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada Que tomou Escurinho eu te pego o vício Sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o uísque Sabe se hoje cê tá com o cara Mostra a habilidade Que cê tem com a rama Os trem de tic-toc Com a amiga safada L, G, C, T Em nome de Afombação, Music E a Marais Direto nos estúdios R10 Sandy, quem? Aqui, hein Ela quis conhecer meu capofo Eu vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela Dona tapa na malandra Tantando o cabelo dela Dona tapa na malandra Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba De tanta macetada Que tomou Ela voltou De tanta macetada Que tomou Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma L, D, C, T Puge, puge, puge Do cavalo Aqui é gueto, pai Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no curso Ninguém me contou E eu me enrolei do rosto Só fui descobrir Quando já tava gostoso Já tava atolado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Sempre me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar No carro Sem baixar o vidro Na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de beck Com positivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem Outro alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Fuge do cavalo O alagoa é estourado Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição E eu beijei uma solteira De aliança no curso Ninguém me contou E eu me enrolei do rosto Só fui descobrir Quando já tava gostoso Já tava atolado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar E eu me enrolei do rosto E eu me enrolei do rosto Quem não tem alguém Quem não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor No meu cobertor Da saudade que matava Pois explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo A própria pessoa pela casa E nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava É só ter o meu amor Você me conquistou Você me conquistou Eu quero sentir o meu cobertor Eu quero sentir o teu cheiro Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Pois explica o nosso amor Eu quero sentir o teu cheiro Eu quero uma vida contigo Uma toca sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava É só ter o meu amor Você me conquistou Você me conquistou Vai! Alguém me diz que tu foi embora Do meu olho caiu a lágrima na hora Não esperava que seria assim Você foi embora sem se despedir Tudo bem que a gente tinha terminado Meu coração não tinha superado Agora o que me resta é sofrer Você ganhando o mundo Eu perdendo você Vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor Da gente vai embora Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a gol Vai trazer lá de volta Será, hein? Vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor Da gente vai embora Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a gol Vai trazer lá de volta Alguém me diz que tu foi embora Do meu olho caiu a lágrima na hora Não esperava Não esperava que seria assim Você foi embora sem se despedir Tudo bem que a gente tinha terminado Meu coração não tinha superado Agora o que me resta é sofrer Você ganhando o mundo Eu perdendo você Vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor Da gente vai embora Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a gol Vai trazer lá Vai, será, amigo? Vai! Vai! Olha que vai dar certo o coração É normal sofrer quando um grande amor Da gente vai embora Ela foi de avião Do mesmo jeito que a Latam levou a gol Vai trazer lá de volta Vai!